Oi, Paula. Oi. Oi, Gabriela. Tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem também, querida. Que bom. Que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Primeira vez que eu estou fazendo um live no Instagram. Ah, certo. É a minha segunda vez que eu estou usando esse recurso. A equipe do projeto estimula muito para que a gente use a ferramenta do Instagram. E eu tenho tentado me adaptar. Sim. Temos que nos adaptar para a modernidade, né? Tá certo. E você treinou seu português hoje de manhã? Ah, sim. Eu treinei. Treinei e... Estou falando piada, sim. Treine um pouquinho. Não, mas você fala muito bem. É a primeira vez que eu te encontrei e eu achei que você fosse brasileira. Nossa, que legal. E aí, você está em Lima, é isso? Estou em Lima, sim, agora. É bom estar aqui em casa. Porque eu estava lá nos Estados Unidos, mas na verdade é que é tão incerto tudo que é melhor estar onde você conhece, junto com a família. Então, estou aqui tranquila, na verdade. Ah, que bom. Que bom. Então, a gente vai... Eu já vou começar. Essa é uma live que a gente está fazendo regularmente. Toda semana a gente faz com o tema. Esse é o que é o quarto. É a quarta edição dessas lives que nós estamos fazendo. Nós usamos para nos comunicar com as pessoas da nossa rede o Instagram, o Facebook, usamos uma lista de e-mails, usamos o WhatsApp. E todas essas lives depois, Gabriela, elas ficam guardadas, arquivadas num depositório virtual em rede, que é o canal da TV do Partido dos Trabalhadores no YouTube. Então, depois a gente pode acessar e a gente divulga isso. Muitas vezes, os materiais que a gente produz, ele acaba sendo usado para fazer formações políticas para os diversos movimentos sociais com os quais nós temos relação no Brasil todo. Então, está sendo bem interessante aquele matéria que eu te mandei. Todo mundo utiliza aquilo que está no site e a gente utiliza bastante. Tá bom? Então, que legal que está fazendo certo conversar com você. A gente tem uma... A gente está usando ainda... Nós temos uns 30 minutos de conversa. Feito. E a gente está tentando fazer, toda semana, chamar alguém de alguma região do Brasil para falar sobre o enfrentamento ao coronavírus. E hoje, aproveitando esse contato que eu tenho com você, daquela... Minha colega da Universidade da Pensilvânia, do Departamento de Afeganistânia, eu aproveitei e falei... A gente estava muito impactado com o caso do Equador. E a gente se perguntou como é que estão os outros países da América Latina. Aprendi. Então, é isso. Antes de a gente estar nas perguntas como um todo, a gente vai passar por vários assuntos, né? Dos mais gerais aos mais específicos. Mas eu queria que você se apresentasse. Claro, claro que sim. Então, meu nome é Gabriela, eu sou médica aqui em Peru. Eu me formei aqui em Peru. E depois fiz mestrado em saúde curta na Harvard. E agora estou fazendo doutorado em African Studies, que é estudos culturais da África e a diaspora africana no mundo geral. Lá na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Foi lá que eu conheci o Paulo. Como um disclaimer, eu queria falar que o meu nome é empanhol. Eu vou tentar falar português assim, mas desculpa se eu falo algumas coisas. Estou tentando. A gente vai entender. Perfeito. A gente se compreende, se entende. Sim, sim. Não, legal. É isso. Você tem o seu currículo de estudos voltado à saúde de populações vulneráveis, né? Isso. Populações vulneráveis, especificamente populações pretas na América Latina. Depois que eu acabei a Faculdade de Medicina, eu sabia que a minha paixão era a saúde pública. Especificamente, determinantes de ciências da saúde, barreiras de acesso à saúde de populações vulneradas, historicamente vulneráveis. E então, eu comecei a trabalhar com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, especificamente fazendo consultas para um plano de saúde para populações vulneráveis, historicamente vulneráveis na América Latina. Especificamente trabalhando com populações pretas. E aí, foi que eu fiquei ainda mais namorada do top. Também porque tem uma... Eu sou preta, né? Sim, claro. É um chamado, assim, bem interno e dos ancestros. E então, foi assim que eu trabalho com isso. Bom, não trabalho com isso. Trabalho, pesquiso sobre isso. E também, aqui em Peru, toda vez que eu tenho tempo, que eu tenho oportunidade de estar aqui, e não estou em quarentena como agora, Normalmente, eu trabalho com médica numa população preta. Poderia ser chamado como um quilombo histórico, mais ou menos, nasceu como um quilombo aqui em Peru. E agora, está aberto, né? Mas, é uma população bem... Uma população no Maré Rural do Peru, meio aislada. Certo. Certo. Muito bem. E como é que está... E como é que anda aí, você tem acompanhado... Como é que tem sido o enfrentamento à epidemia do coronavírus, em geral, do modo geral, no Peru? Aqui no Brasil, o governo federal deu algumas orientações, mas o que está valendo aqui, de fato, são as determinações dos estados e dos municípios. Mas, isso já vai para mais de um mês de quarentena. E como é que tem sido aí? Tem quarentena efetivamente em vigor? Os municípios estão todos seguindo o mesmo padrão? Como é que é? Na verdade, é que sim. Porque, bom, comparar países como... É difícil, né? Mas vamos... Isso. Brasil e Peru. Se a gente compara Brasil e Peru em sistema político, aqui o governo, aqui é um governo central. Vocês têm governo... Isso. E então? Federal. O governo federal, ainda mesmo que a gente tenha descentralização, o governo é muito forte nas políticas que impõem. Esse é o ponto um. E ponto dois é que eles, bem cedo, quando a gente reportou o primeiro caso, eles colocaram o estado de emergência nacional. Então, o governo central, o executor... Como você fala isso? Executou o governo... Executou. Isso. O governo executor. Eles... Executivo, executivo, desculpa. Tomaram as rendas do problema, né? E eles começaram a aplicar... Ótimo. ...específicas. Bom, talvez... Eu acho que seria importante falar para vocês que, na verdade, aqui em Peru agora, temos um momento político bem específico. As eleições são o próximo... Esse é ponto um. O ponto dois é que a gente tem um executivo muito forte e tem um poder legislativo muito débil agora, porque, bom, porque eles só agora trocaram. E, então, está muito debilitado. E outra coisa é que, como as eleições são o próximo ano, ninguém quer ser o contrário das políticas que o executivo está colocando. Ninguém quer fazer algo que lhe traga uma responsabilidade maior do que de fato tem. Isso. Política. E o executivo, eles não estão tentando... O presidente, pelo menos, ele não vai ir para a reeleição. O ponto número um é que estão seguindo as recomendações técnicas da OMS. E, então, tem muita aceitação a nível social. Então, ninguém... Ótimo. Pessoas falando que as coisas que está fazendo o presidente e os ministros estão ruins. Tá, mas, de fato, está tendo quarentena. Nossa. Temos quarentena. Temos... Não sei como você fala, curfew, que é toque de queda. A gente não pode sair depois das seis da tarde. Certo. Os domingos a gente não pode sair. Somente temos alguns serviços abertos, como supermercados, banca e... Deixa eu pensar como você traduz isso. Fala em espanhol. Vamos ver. Vamos. Supermercados, banca e farmácias. Drogarias. Farmácias, drogarias. Soísos e hospitais. Somente urgências. Obrigada, Mayas. Toque de... A Mayas. Tentou que recolher. Isso. A partir das seis horas da tarde até as quatro horas da manhã. Todos os dias. E temos o exército e a polícia fora, nas ruas, passando... Rondas. Vigiando. É. Ótimo. Entendi. Entendi. É uma situação um pouco diferente do Brasil, que aqui não... A ordem do governo... Existem várias ordens em diferentes instâncias, né? Prefeituras e governos estão sendo bastante... Estão discutindo sobre qual seria o melhor método. E, de fato, muitas cidades não estão cumprindo quarentena. Às vezes, mesmo os municípios que não estão, de fato, fechando o comércio efetivamente como deveria. E isso tem sido bastante problemático para a gente. E como é que... E qual tem sido o impacto do coronavírus aí? O sistema de saúde entrou em colapso já ou não? Bom, o sistema de saúde já estava colapsado, né? Tá. Mas, na verdade, o que a gente fala? O coronavírus somente está mostrando as coisas que já a gente tinha. Que a gente tinha normalizado. Ainda temos camas... Bom, um indicador muito importante nesses casos é o número de camas de... Leitos. Isso. A gente ainda tem camas disponíveis. Mas tem muitas notícias sobre a falta de insumos de proteção para os colegas. Sobre a falta de outros serviços e de mostras para fazer testes, que é muito importante, né? Ah, entendi. Então, com certeza, deve ter um problema de subnotificação dos casos aí também. É, é porque o problema, eu acho que não é somente pelo sistema de saúde. Também tem uma carga muito importante da subnotificação, é que o mesmo coronavírus, ele tem muitas pessoas que não apresentam sintomas. Pode ser até 80% das pessoas que não apresentam sintomas, mas ainda assim eles podem contagiar. Então, fica muito difícil. E, ademais, é uma coisa boa, é uma coisa ruim, que a gente, o coronavírus chegou aqui na América, em nossos países, tarde. Ou a gente... Sim. Então, a gente também chegou tarde para a compra mundial de testes. Então... Exato. E como os governos daí, o governo, pelo menos no Peru, tem se comportado com relação à exposição desses dados? Porque na América Latina a gente tem histórico de autoritarismo, de fechamento político para acesso a informações. Existem legislações diferentes em países diferentes, mas, em geral, a gente passou por um processo de transparência. A gente passou por um processo de abertura democrática. E eu sei que alguns países estão fechando, estão transformando suas legislações para impedir que a população e a mídia acesse os dados que, de fato, estão... Do que, de fato, está acontecendo durante a pandemia. Como tem sido isso no Peru? Na verdade, que aqui, por graça de Deus, a gente está tendo dados diários, de número de casos, de número de pessoas, de mortes, mortes? Mortes. Mortes. De óbitos. Sim. O número de pessoas que entram para os cuidados intensivos e desagregados pelo sexo. Mas, esses dados têm... A gente sabe, pois, pelo menos, esses dados têm um grande registro, porque o sistema de informação antes do coronavírus já não era tão forte. E agora, a gente está tentando estar aí, fazer pequenas reformas para ter dados fiáveis... Fiáveis? Sim, confiáveis. Confiáveis para fazer estadísticas. Mesmo assim, eu e meus colegas, a gente fala que precisamos ainda mais dar os dados finos. Porque precisamos... Sim, sim. Para fazer curvas epidemiológicas corretas, a gente precisa saber dados específicos de cada caso. Não é suficiente ter o número de casos novos e o número de mortes. Também precisamos saber quando começaram os sintomas, quais foram os sintomas. Quando a pessoa foi dada de alta ou quando a pessoa morreu. Para poder fazer as curvas corretas. Porque temos um delay, um retraso no reporte. Porque o coronavírus... Quando você detecta o coronavírus, ele estava com você faz dias, né? Então, os dados estão pré-traçados quando a gente... Sim, sim. Certo. Esse tipo de informação... Existe uma informação que é bastante... Do ponto de vista clínico da saúde do indivíduo. E tem outros tipos de dados que são do ponto de vista sanitário, né? Da coletividade. Pensando nisso, você... Aqui no Brasil, a gente saiu um levantamento de que... Em São Paulo, pelo menos, existe uma subnotificação de aproximadamente 168%. Então, é mais do que o dobro do que de fato existe. E a Fiocruz, que é um instituto de saúde que você conhece, né? Que você já conhece, você já conhece o Brasil. É muito conhecido esse instituto. E ele está demonstrando que está começando a haver uma sobrenotificação de pessoas negras, de pessoas pretas e pardas, entre as vítimas do coronavírus. E, sobretudo, nos casos de morte, as pessoas negras têm morrido mais do que as pessoas brancas, né? É fácil coletar esse tipo de dado aí no Peru? Não, não é fácil. Não? Para mim, fica muito interessante ter dados específicos de raça, de população. É por isso que eu quero fazer... Bom, é um tópico... É um interesse específico da pesquisa. Mas, geralmente, já tem um subregistro do tema racial, porque tem esse estigma e a pessoa que tem que perguntar é um médico e tem medo de perguntar, não sabe como perguntar corretamente. E temos aqui, com preta, temos mais de 50 grupos indígenas. Então, a codificação é muito difícil, não é uma codificação automática. E, então, tem um subregistro enorme sobre o tema racial. No registro de saúde e em qualquer registro a nível nacional. Ainda não temos essa notificação assim, mas, definitivamente, estamos acompanhando um subregistro, muito a parte do subregistro normal que a gente tem, é também um subregistro da novidade do coronavírus. Um dado que é muito interessante para mim agora, no contexto, é que a gente não vai conseguir saber qual foi o impacto agora do coronavírus até daqui a uns meses. Vai ser muito interessante olhar o excesso de mortes, de mortalidade geral. E também ter em conta as mortes indiretas por coronavírus. Então, são mortes que não foram causadas pelo vírus, mas pela falta de acesso a serviços por medidas tomadas pelos governos. Ah, entendi. Entendi. Tem mais a ver com o acúmulo de morbidades e comorbidades do que, efetivamente, a ação do coronavírus. Por exemplo, tem... Tá, perfeito. Agora, contextualmente, o coronavírus é muito importante. Então, estou com muito medo, mas a gente ainda tem diabetes, ainda tem pessoas com câncer, tem pessoas se enfermando com outras coisas, tendo doenças, outro tipo de doenças. E que não tem acesso a um hospital pelas medidas tomadas pelo coronavírus, né? Por exemplo, tem muitas pessoas aqui no Peru que não conseguem os medicamentos que eles têm normalmente. Ou tem pessoas que têm reprogramação das diálises que eles fazem. Então, possivelmente, a mortalidade indireta vai aumentar também. Sim, sim. Sim. O Eris está falando... O Eris está dizendo aqui que, no Brasil, o recorte racial tem uma correspondência com o bairro. E que, na verdade, no Brasil tem um dado que... A gente é obrigado a coletar o dado raça-cor. O dado racial. É obrigatório. E isso tem alcançado uma qualidade de coleta exponencial aqui no Brasil. Então, é um dado confiável. No Peru, isso é obrigado a fazer ou não? Ou existe... Com certeza existe essa correspondência entre território e racialidade, né? Existe. Principalmente as populações pretas estão na rostra do Peru. Exatamente. A gente chegou a conversar isso na equipe. A Juliana Borges acabou... Chegou a comentar isso na reunião de equipe, inclusive. E temos regiões específicas que têm maiores números de população preta, mas a maioria das pessoas pretas aqui no Peru estão em áreas urbanas. E também a democracia racial e tudo isso. Todo mundo tem incentivo, em geral, para ser autorreconhecido como preto. Entendi. Como mestizo. Entendi. Entendi. Então, quando os médicos perguntam, às vezes eles respondem outra coisa. Sim, sempre perguntam, né? Porque, por exemplo... Eu posso falar como médica. Quando estou no atendimento, eu tenho que preencher como cinco formatos, muitas coisas. E eu lembro, quando eu aprendi, eu perguntei para o meu orientador. O que eu coloco aqui na caixinha que fala a raça? Ele falou... Aham. Nossa, isso é muito interessante. Eu acho que a gente podia, depois, Gabriela, fazer uma conversa especificamente sobre alguns tópicos aqui no âmbito do projeto. Porque é algo que vai nos interessar muito a partir de agora para o projeto. Eu não sei como é que vai ser o impacto disso na América Latina como um todo. Mas, pelo menos no Brasil, a saúde vai passar a ter uma dimensão um pouco maior do que já tinha. Sempre teve uma dimensão maior. Mas a ideia aqui, muitas vezes, as pessoas, claro, se preocupam com a pobreza, se preocupam com a violência. Mas agora, talvez, a saúde ganhe um espaço... Ela consiga alcançar um espaço maior nisso. Isso é o que a gente espera, né? Porque agora todo mundo está falando, vamos fazer reforma de saúde, reforma real. Temos essa trajetória, essa história de eu crescer bem logo das coisas, né? Então, a gente já está falando da reforma de saúde aqui em Perú, reforma da educação. Porque agora que os meninos não conseguem ir para a escola, então, agora que saiu... Nossa, temos um grande problema na educação pública. O problema está faltado. Aqui também existe o desafio da prática, por exemplo, da educação à distância. As pessoas agora vão tentar fazer um investimento maior com relação à educação à distância. Mas, para ter educação à distância, precisa ter aluno com algum computador. Precisa ter algum computador. E, muitas vezes, a maior parte das pessoas não tem acesso, né? Aqui tem... Então, aqui tem... Não só isso, é... Vamos pensar desde o começo. O aluno com acesso à eletricidade todo dia. O aluno com acesso ao computador. Com acesso ao Wi-Fi. Com possibilidade de ter que seus pais possam acompanhar eles. O pai, o mãe, ou alguma pessoa, algum cuidador. Tem muitas coisas lá que ainda temos que pensar e reformar. Certo. E o que você, como médica, que dedica seus estudos e sua ação, a atuação clínica também, né? A populações negras do Peru. Como é que você... Qual que seria o cenário ideal de enfrentamento à pandemia que você visualizasse? Que você visualiza aí, pelo menos, numa grande cidade do Peru, em Lima? Como é que você visualizaria isso? Nossa, eu acho que deveria... Se a gente tivesse um sistema de saúde, assim, bem forte, e que já tinha planejado... Tinha... Nossa, estou tentando conjugar corretamente. Que tinha planejado... Se tivesse... Para esse tipo de eventos, que, se bem é certo, não são constantes, mas não é a primeira vez que acontece. Mais ou menos cada cinco anos tem uma pandemia. Certo. A gente já deveria ter todo o plano correto e a vigilância epidemiológica bem forte, pensando que um evento como este pode acontecer. Se a gente tivesse acesso real para um serviço de saúde público, universal, com cobertura, com boa cobertura, que uma pessoa possa confiar nele, né? Porque em populações pretas, essa é uma barreira muito importante, que você não sente que é um lugar para você, que não sente que é um espaço. Que é um espaço que experimentou racismo pelo sistema, né? É o racismo institucional, né? Isso. O racismo também pessoal, porque... Sim. Os serviços de saúde são atendidos por pessoas e as pessoas também têm estereótipos. Ótimo. Retrógrados no cérebro, né? Isso. E não tem que ser somente o médico, o que tem esse relacionamento violento com a pessoa. É desde a pessoa que trabalha na porta do serviço de saúde. Um serviço de saúde adequado para a realidade da população que atende. E também, eu acho que um governo que a gente possa confiar. A gente tem aqui muito endêmica essa ideia da corrupção, que o governo vai se aproveitar de você. Entendi. A falta de confiança nas instituições como um todo, né? É, como um todo, como coisa... Certo. Geral. Certo. Eu acho que se tivéssemos, assim, uma vigilância epidemiológica boa, forte, um sistema de saúde bem descentralizado, com um enfoque étnico diferencial bem particular, ocupado pela realidade das populações. e uma confiança, uma boa cobertura em saúde, a gente poderia ter reaccionado muito mais cedo e controlado a infecção, a pandemia. Ah, entendi. Entendi. Aí o sistema... Só para a gente saber, para a gente se localizar. Claro. Qual é a principal diferença entre o SUS do Brasil e o sistema peruano? E então, a gente também tem um SUS. E se chama de SIS. SIS. Sim. Mas, então, o sistema de saúde em Peru, a Autoridade Nacional de Saúde é o Ministério da Saúde, mas no sistema geral está muito segmentado. Temos subsistema, temos o subsistema de saúde, que se chama SIS. Temos o subsistema das pessoas que trabalham formal, que se chama de saúde. Tem também o setor privado. E agora temos também o subsistema das Forças Armadas e da Polícia. E o subsistema de municipalidades. Nossa. Coexistem e não sempre conversam entre eles. O bom agora, pelo menos, é que, como estamos em estado de emergência, o governo central pode ter mais poder sobre todos os subsistemas, mas é somente uma coisa do momento, né? Entendi. Ah, então é bem mais descentralizado do que o Sistema Único de Saúde do Brasil. Muito segmentado. Aí é muito mais segmentado. Entendi. E como isso? A população indígena, por exemplo? Os quilombos? A população negra das cidades? Elas são atendidas por qual sistema? Depende. Depende. Maior... Elas... É... Essa... Tudo é relativo, né? Mas eu poderia falar que... Na maioria é pelo CIS, que é como o SUS, mas é menor que lá. Por quê? Porque a população preta e as populações indígenas, eles têm... Não têm emprego formal. Então, se você não tem emprego formal, e aí, se você não tem um emprego formal, ou não pode pagar por saúde, por um seguro de saúde privado, e não tem afiliação com uma das forças armadas, ou a polícia, você é derivado para o CIS. Entendi. E aqui no... Antes do SUS, o Brasil tinha algo parecido com isso. O Brasil tinha... Só tinha acesso ao SUS quem tinha... Ao sistema de saúde, né? Quem tinha... Quem tinha um emprego formalizado. Entendi. Então, mas é gratuito, pelo menos. Ah, sim. É gratuito. O CIS é gratuito. É gratuito. E a cobertura... Uhum. É expandida. Ah, é gratuito. É, sim. Eu acho que é um sistema muito solidário. E... Tá. E tem muitas falências, mas eu tenho muita fé no CIS. Entendi. Entendi. Não, com certeza. Aqui também nós temos muitas falhas no sistema único, mas essa crise nos trouxe a convicção, uma convicção que não está só entre especialistas da saúde ou pessoas mais ligadas a uma visão de esquerda ou social-democrata, mas até mesmo entre visões liberais sobre a gestão pública, o SUS tem ganhado mais espaço e mais respeito. Uhum. É... Aqui também fica muito fortalecido, porque os... A gente poderia falar que os melhores hospitais, os hospitais nacionais, os mesmos especialistas que são... que trabalham nas clínicas muito chiques, eles trabalham nos hospitais nacionais do CIS. Por exemplo, o Pablo... Ah, entendi. Personalmente, posso falar para você, que eu prefiro... Bom, mas meu caso é especial, eu sei. Porque eu já sei como navegar pelo sistema, né? Claro. Mas eu sinto muito mais confiança com um hospital nacional que com uma clínica privada. Porque, finalmente, a saúde é inelástica. Se você está doente, você vai pagar tudo o que você... ou tudo que esteja baixo do seu poder para recuperar a saúde. E, na verdade, por exemplo, a melhor unidade de cuidados intensivos está nos hospitais nacionais do CIS. Os melhores profissionais de saúde, os melhores autores, estão no CIS. A Jaqueline Lima, que é do projeto, está dizendo isso aí. Que aqui no Brasil, os melhores... Muitos dos melhores hospitais daqui do Brasil são federais. Das universidades federais, que você também conhece. Sim, eu sei que o hospital que está ligado com a USP é um dos melhores da América Latina. Isso, com as pessoas clínicas. Uhum, hospital. É. Não, muito interessante isso que você está trazendo para a gente. E é muito interessante. Eu acho que você nos trouxe uma boa perspectiva a respeito de como as coisas estão andando aí no Peru. E conhecer, e eu acho que essa relação que a gente precisa trazer, né? ter mais, né? Que o Brasil seja mais incorporado à América Latina. É. E que o Brasil também se sinta parte, né? É. É. É uma história, assim, muito similar. Nossa. Eu, pessoalmente, posso falar que eu adoro o seu país. Eu, cada vez que eu tenho... Ah. E vou pra lá. Aham. Lá em Brasil. É porque a gente tem muitas... Compartilha muitas coisas. Compartilha... Não sei. É um sentimento, assim, muito legal. Ah, que legal. E aí, Paulo, eu queria falar um pouco sobre o... Mas eu queria falar no começo pra você e pras pessoas que estão ouvindo sobre o coronavírus. Isso, isso é importante. ...atlarar algumas coisas. Ponto número um. Ainda assim, pode ser redundante. O coronavírus é um vírus. Os vírus não estão... Não tem vida. Não tem vida, então. Eles precisam de um... Hospede? Hospede? Hospedeiro. Hospedeiro. Obrigada. Um hospedeiro pra se reproduzir e pra se reproduzir. E causar todas as coisas que eles causam. E então? O coronavírus é uma mutação de um tipo de vírus já conhecido, que é um grupo de vírus que se chama de coronavírus. O nome técnico é SARS-CoV-2, e o COVID é coronavírus viral disease. Eu sou pelo vírus coronavírus 2019, porque foi descoberto no Wuhan, China. E, por favor, não deve ser chamado como o vírus de Nessie. Por favor, que está ruim em muitos níveis diferentes. Sim, isso tem problemático. Muito problemático. A gente está numa pandemia. A pandemia é uma pandemia que traspasou as fronteiras, os limites dos países. Somente a OMS pode falar que é uma pandemia a nível mundial. E mesmo assim que o vírus entre no sistema respiratório das pessoas, agora a gente sabe que causa muitos problemas em outros sistemas, não somente no sistema respiratório. Agora a gente já sabe que causa problemas nos rins, que causa problemas no sistema circulatório, que causa problemas na sangue, sistema nervoso. E então, sempre muito importante, lavar as mãos, porque não voam. Os vírus caem, bom, especificamente esse vírus cai logo na superfície. Se depois, por exemplo, caiu aqui. Bom, aqui não. Foi uma superfície. Eu peguei a raiz, fechei a porta, e depois fui me agarrar a mão. E é assim que a gente pega o vírus. Tá? Então, é importante que a gente se lave as mãos frequentemente, utilizar a máscara, se a gente vai sair, e ficar em casa. Por você e por outras pessoas. Para não difundir, transmitir o vírus. Na verdade, que como tem tantas pessoas que não têm sintomas, ainda mesmo que você não tenha sintomas, pode, e se você tem a infecção, você pode transmitir a infecção. Então, fica muito importante ficar, ficar em casa, ficar aislado, se é possível para você. Porque não é possível para todo mundo, mas se você está na possibilidade de ficar em casa, aislado, fisicamente, não socialmente, ficar aislado fisicamente, é totalmente recomendado. Ah, com certeza. Isso que você falou, um pouco, muda um pouco das chaves, do que, às vezes, circula pelas redes sociais, né? As pessoas chegaram a dizer aqui no Brasil que ficar em isolamento seria um privilégio. Quando a gente fala isso, parece que é um capricho da pessoa. Mas, na verdade, o que você está dizendo aqui, nessa sua fala, desse jeito, do jeito que você falou, coloca as coisas de um modo muito melhor, porque é o seguinte, se você tem esse privilégio, é seu dever ficar isolado. Não é um capricho que você tem em ficar isolado. É seu dever, se você pode, né? Se tem essa possibilidade, é seu dever ficar isolado. Muito bem. muito bom. E você pode, é muito importante. E nós, estamos, se a gente pensa que está numa guerra, não está pedindo você cair com a arma, está pedindo você ficar em casa. Vamos ter que fazer. Vamos, essa ação é muito importante, muito efetiva e muito fácil de fazer. Então, vamos tentar ficar em casa, isolado, fisicamente. com certeza, com certeza. Muito bom, Gabriela, muito bom. A gente agradece demais. Tá? Eu espero que, com certeza, eu vou, eu vou, eu vou querer que você participe de outros momentos aqui dos nossos debates, por escrito, se você tiver tempo. Sempre pra você, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. E, depois a gente tem que mostrar mandar, mandar, falar com o nosso colega Giovanni, né? É. Que, vou colocar ele também num momento desses, pra que vocês comecem a ensaiar aquele projeto de vocês do, do Afro-Latino-América, né? A gente contou hoje, a gente gravou o primeiro episódio de hoje. Que bom! Esse foi o meu exercício do português na manhã. Ah, que legal! Ah, então eu fico feliz. E a gente vai divulgar, então, tá nas nossas redes também, essa história do podcast de vocês. Sim, perfeito. Perfeito. Muito bom. E então, muito obrigado pelo convite, eu gostei muito do espaço, muito obrigado pelos ouvintes. pelas pessoas. O Vilma, o Matheus, a Vitória, a Juliana também, a Jaqueline Lima Santos, que também dá a nossa turma aqui. E depois a gente vai circular por aí, tem muita gente, tem gente do Brasil inteiro que acompanha a gente, gente de Manaus, que mandou mensagem aí, falando dos problemas que Manaus, Manaus tá passando pelo pior problema nas cidades do Brasil. e é uma cidade, inclusive, que é mais próxima de vocês, do Peru, né? Porque tem a Amazônia que liga, inclusive, né? Aham, meu sono e o cruzando a Amazônia. Um dia... O João Amazonas, né? Ah, isso aí, isso aí. tá certo, então. Tomara que você realize, aí avisa a gente. Tá, perfeito. Tá bom? Um agradecimento de novo pra Maia Aguilera pela ajuda com os conceitos. Tô querendo colher de parouca. A Maia tem vantagem porque ela tem origem boliviana. Ah, que legal. Graças. Tá, perfeito. Tá bom? Tá, tudo bem. Beijo, querida. Tudo de bom. Tudo de bom pra você também. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, gente, pela audiência, pela presença aí, tá? Eu vou encerrar aqui e depois a gente coloca isso no YouTube. Beijo pra vocês. Tchau.